O que que é isso? O que você tá fazendo aí? Eu tô valorizando a peça. Esse vestido aqui pede um corpo sarado. Esse vestido é meu, Ferdinando. Esse vestido... Eu não vou brigar com você agora, tá? Porque eu tenho um assunto mais importante pra falar. Micou a nossa festa. Entrei no ovo, saí, tô chocada! O que que aconteceu, Jéssica? Minha mãe trocou champanhe por sidra, salmão por sardinha. Não, você não tem noção. E mancomunou, ela maciou com o Terezinha, vai pegar as coisas, as compras que ela fez, vão fazer um churrasco de laje só aqui na cobertura. Ai, não, cara, não é possível. Eu já postei em todas as minhas redes sociais, Jéssica. Isso vai configurar uma propaganda enganosa. Assim, olha, o que eu vou falar é péssimo, tá? Eu sei que é péssimo. Mas eu tô sendo obrigada a ser influenciada pelas vilãs das novelas das noves de Manoel Carlos. Entendeu? Nós vamos sabotar o churrasco. Jéssica! Menina, vendo você falar isso aí, eu fiquei até arrepiada. Questão de sobrevivência, bicha. Aqui no Lebron, se tu não faz um post de tentação por dia, você não sobrevive. Gente, uma Nazareta é descomirim, credo. Mas eu sei que é por uma boa causa. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ligar pro Mayer Foods, fingindo ser Tereza, tá? E aí a gente vai pedir pra trocar os itens do churrasco por artigos finos, alimentícios, entendeu? Entendi, mas não vai dar, meu amor. Reginel tem o seu número. Ele vai entender que é você. Amor, eu ponho no blocoado e você sabe que eu imito vozes. Eu imito Terezinha perfeita. Como assim? Nunca vi. Imita aí, então, pra ver. Entende nada. Como assim? Baixo desse jeito não rola, Jéssica. Terezinha aqui, ó, 140 decibéis. Tá, mas é Terezinha em dia chuvoso, tá gripada. Que é da bruxa de temperatura. Pera aí. Tenta aí. Alô, Mayer Foods, aqui Ninguém Te Iludes. Qual é o seu pedido? Alô, Reginel! Sou eu, Terezinha. Meu mexilhão tá aqui fumegando. Oi, meu amor. Sua voz tá estranha. Tá, eu tô com uma alergia. Alergia? Alergia? Sim. É, mas deve tá braba, porque eu falei com você cedo, você não tava com essa voz. Mas é porque agora piorou. Pera só um minutinho, vou ver se eu dou um jeito aqui. Pera aí, você tá com alergia no mexilhão? Tem que ver isso. Não, alergia na voz. Pera só um minutinho que eu vou chupar uma pastilha aqui, chupar um negócio. Pera aí. Babébibobu, babébibobu, babébibobu. Porra, não é teste da prova, hein? Meu método, meu método. Alô, Reginel. Tudo bem com você, meu amor? Sou eu, Tereza. Estou com o meu mexilhão como? Está ardendo. Estou com pressa. Tereza... Pera aí, pera aí, pera aí. Você só pode estar muito doente. Tereza, sua voz tá igual do Marcos Magela. Você está afeminada. Não tem nada de ela. Estou com alergia. Era só isso. Minha voz é a mesma de sempre. Olha só, tenho que te falar uma coisa. Passar uma informação do roteiro, que é o seguinte. Não traga litrão. Traga champanhe. É o quê? Champanhe. Vou soletrar pra você. C-H-A-M-P-E-N-H-E. Champanhe. Sou eu que falo? Não estou entendendo. Estou na minha cara. Ai, que horror. Que horror. O que que houve? Bicha, que horror. Desligou na minha cara. Porra, também, né, Ferdinando? Higienizou. Joga aqui. Porra, você, cara, você soletrou champanhe. Ai, verdade. Não dá certo. Cara, a gente vai ter que mudar esse método. Agora a gente vai pro plano B. Vai jogar pesado. Olha, vamos então pro bando de pesadão. Pesadão, pesadão, não, não. Meu amorzão. Rapaz, aconteceu um negócio muito bizarro agora. Fala logo, merda. Chega, fala o que que eu falo, um negócio que para na metade. Caraca. Fala pra fora. Não, olha o que aconteceu. Me ligaram, me passando um trote, falando que era você. Peraí. Não, não tô entendendo. A pessoa tava dizendo que era eu. Amor, Tereza só tem uma. Eu. Exatamente. Foi por isso que eu desconfiei. E aí, sabe o que ela queria? Ah. Que eu entregasse os produtos que você pediu errado. Pra gente brigar. Entendeu? Agora, você acha que eu não sei quem foi? Foi Bebeto, claro. Agora tu vê o que Bebeto é capaz de fazer. Tu sabe qual é o nome disso? Menesnew. Que é aquela... Oi? Aquela informação na internet que dá quando é mentira. Ah, fake news. Fake news. Menesnew. Porque lá no Serócio chama, sabe qual é o nome disso? Fofoca, intriga. Porra, passei por ele ali na portaria. Nem olhei no escórnio dele. Tá? Porque o que esse cara quer é destruir o nosso amor. Primeiro que nós não temos amor. Nós temos é um lance. Ó, Tereza, assim você acaba comigo. Que isso? Como é que você fala um negócio desse? Como é que você fala um negócio desse?